Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam quando eu falo que gosto de ler é se eu tenho uma recomendação de livro pra elas. E eu amo indicar livro pras pessoas, só que é muito difícil indicar livro, porque eu preciso saber de muita informação, né? Tipo assim, se eu vou indicar um livro de terror, que eu achei o máximo pra pessoa que odeia livro de terror, não vai ser uma indicação muito boa. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te ajudar a conseguir ter indicações de livros melhores de outras pessoas, porque tu vai entender melhor sobre o que que tu gosta pra conseguir ir atrás de livros que vão combinar mais com o teu gosto pessoal. Esse vídeo vai servir tanto pra pessoas que estão começando a ler agora, quanto pra pessoas que já leem faz tempo, mas que querem saber como encontrar livros melhores, né? Livros que tu realmente vai gostar. Ou tipo assim, se tu já gosta de ler, mas tá meio enjoado com aquelas coisas que tu tá lendo, quer mudar o teu estilo de livros que tu vai escolher. Eu vou começar falando pras pessoas que já gostam de ler, porque fica um pouco mais fácil, né? Então, tipo assim, se tu já tem livros que tu gostou, agora é hora de tu analisar muito a fundo o que que tu gostou neles. Uma das coisas mais fáceis de observar nesse sentido é o gênero literário que tu gosta. O teu gosto literário não necessariamente é a mesma coisa que o gênero literário que tu gosta, mas é um bom começo a gente olhar por ali. E daí, o quanto mais específico tu conseguir ser nesse gênero que tu gosta, melhor. Então, se tu fala só, tipo assim, ah, eu gosto de livro de mistério. É um gênero literário, mas não dá pra saber exatamente o que que tu gosta em livros de mistério. Porque se tu gosta de livros de mistério, existem mistério policial, tem mistério com suspense, mistério que vai te dando pistas ao longo do livro, mistério com romance, mistério que te explode a cabeça no final do livro. Tem um monte de subgêneros, né? De livros de mistério. Porque se tu sabe, tipo assim, o nome e o sobrenome, né, do gênero que tu gosta, fica muito mais fácil das pessoas te indicarem livros que fazem sentido naquele gênero ali que tu gosta, né? Porque é muito comum as pessoas, ah, sei lá, gosto de livro de romance, mas odeio quando é um romance entre inimigos, por exemplo. Se tu não falar isso explicitamente, é um pouco difícil de conseguir indicações que não tenham esse negócio que tu não gosta. E daí, aprofundando um pouco mais nessa coisa dos gêneros literários, tem os tropos e os temas literários. Então, tipo assim, ah, sei lá, tu gosta muito de ler sobre romance onde o casal eram inimigos e agora eles estão namorando, sabe? E os temas da história é aquela coisa que não necessariamente é a sinopse ali do livro, mas é o que vai estar junto com aquilo. Então, por exemplo, tu pode ler um livro que tem um foco em amizade, um livro com foco em família, em viagens, em várias coisas nesse sentido, que às vezes, se tu ler a sinopse do livro, se a pessoa tá te explicando sobre o que é aquele livro, a pessoa não vai necessariamente usar esses termos, mas ao longo da história tem esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, amo livros que têm foco em amizade, adoro. E é muito difícil a gente ler um livro ou alguém falar, tipo assim, ah, esse livro aqui é da amizade. Não, é uma aventura que dois personagens ali têm uma amizade muito forte. Então, se tu sabe os temas que tu gosta no livro, também fica muito mais fácil de encontrar recomendações que fazem sentido pra ti. Outro ponto é o estilo de escrita que o autor usa naquele livro. Pra isso, tu não precisa ser, tipo, nosso graduado em literatura nem nada do tipo, mas tu tem que perceber, assim, tipo, numa história. Tirando a parte da narrativa, do enredo dos personagens, o que que tu gostou ali? Tu gostou que foi uma história mais rápida, que ela foi mais enxutinha, ou que, nossa, foi uma história enorme, isso passou por vários anos e é um livro gigantesco, é uma série. Ah, eu gosto que tem muitas descrições nesse livro, eu gosto que o livro é mais direto e reto, não tem muita descrição porque eu não gosto, sabe? Esse tipo de coisa que é um pouco mais difícil de entender, vou ser bem sincera, assim, isso é pra quem já lê um pouco mais, né? Se tu começou a ler agora, provavelmente tu não vai notar esse tipo de coisa, porque é uns detalhezinhos, sabe? Mas se tu tem noção disso, tu consegue prestar atenção na forma como as pessoas descrevem os livros, né? Então, tipo, se alguém chega pra ti e fala assim, ai, eu amei esse livro aqui porque ele tem uma escrita super poética e tal, se tu odeia escrita poética, tu já pega e risca esse livro da lista de qualquer livro que tu tem pra ler, porque tu provavelmente vai odiar aquele tipo de livro. E vice-versa, né? Se tu ama livro com escrita poética, cheio de frases, né? Bonitinhas, não sei o quê, aí tu já consegue adicionar ele na tua lista que tu já tem mais confiança de que tu vai gostar dele. A próxima coisa que eu vou falar, eu peguei de ideia de um podcast gringo, ele se chama What to Read Next, é o que ler a seguir, que a moça do podcast, ela sempre indica livros pras pessoas e ela pede pras pessoas falarem três livros que elas gostaram e um que elas detestaram. Então, a dica que eu tenho pra te dar aqui é pegar um livro que tu odiou mesmo e analisar o que que tu odiou naquele livro. Foi o estilo de escrita, foi o gênero literário, aí os personagens eram muito chatos, os temas, né? O que que tu não gostou? Porque eu, particularmente, sou o tipo de pessoa que sei muito bem o que que eu não gosto nas coisas, na minha vida em geral. Mas eu tenho muita dificuldade de saber o que que eu gosto. Então, talvez, se tu for que nem eu, assim, uma pessoa extremamente indecisa e confusa na vida, conversar pelas coisas que tu não gosta, né? E por processo de eliminação, assim, faça mais sentido pra ti. E a última coisa que eu acho que vale a pena considerar é ler algo totalmente diferente do que tu tá acostumado. Porque eu mesma já tive vários momentos na minha vida em que, assim, ai, tava de saco cheio, sabe? Tipo, eu amo fantasia, é um dos meus gêneros favoritos. Mas chega uma hora que parece que todo livro de fantasia que tu lê é a mesma coisa, é o mesmo começo, meio e fim, é o mesmo tipo de personagem, e aquilo cansa. Se tu tá nessa mesma situação, talvez valha a pena tu pegar um livro que não tem nada a ver com o que tu gosta. Mas, mesmo se tu for fazer isso, tem uma diquinha que eu acho que funciona um pouco melhor do que tu só dizer, ah, sei lá, vou pegar um livro mega nada a ver aqui. Pega um livro que seja de um gênero diferente do que tu gosta, ou de um estilo diferente, mas que tenha elementos que tu já sabe que tu gosta. Deixa eu explicar. Digamos que, assim, tu nunca leu livro de romance, tu não curte livro de romance. Mas, o livro de romance X se passa num mundo de fantasia, e tu adora fantasia. Então, faz sentido tu pegar aquilo, porque é um gênero diferente, é um elemento diferente que vai estar acontecendo ali, mas vai ter alguma coisa que tu já sabe que tu gosta, sabe? Pelo menos tu não vai ter que, assim, pular no escuro e pegar um livro aleatório que não tem a menor ideia se tu vai gostar ou não. É basicamente um jeito de tu sair da tua zona de conforto com um pouquinho mais de facilidade, tipo, botar o pé na água na piscina, em vez de já pular direto. Mas, se tu é uma pessoa que ainda não tem o hábito da leitura, ou tá começando a ler agora, também tem algumas dicas que eu posso te dar pra tentar encontrar o teu gosto literário mais rápido. E se tu já lê também, isso aqui também pode te ajudar mesmo assim. Se tu não sabe ainda o que que tu gosta de ler, né, os temas, os gêneros, tu já pode talvez saber o que que tu gosta em séries, em filmes. Ah, eu amo série histórica da Segunda Guerra Mundial. Então, ler um livro que se passa nesse mesmo cenário, que fala sobre essas coisas, pode fazer sentido pra ti. Só que também é importante tu levar em consideração a diferença entre cada tipo de mídia, né? Tipo, os meus estilos de filme favoritos são de terror e musical. Nenhum dos dois funciona muito bem em livro, na minha opinião, né? Tipo, musical não tem como. E terror, tipo assim, filme de terror, tem a musiquinha, tu consegue ver o monstro, né, levar susto. Não gosto de susto, mas enfim, tem aquela atmosfera, aquela coisa a mais, que no livro não é bem assim, né? Tipo, livro de terror, na minha opinião, nunca é bem terror, é um negócio mais suspense. Se tu quiser, tu só fecha e vai embora, sabe? Então, tem essas diferenças que são importantes tu considerar em pensar que, às vezes, os gêneros de filmes e séries que tu vai gostar não vão ser os mesmos de livro. E, além de filmes e séries, tu pode considerar todas as outras artes, né? Tipo, se tu gosta de música super pra cima, super animada, talvez tu não vá gostar de livro que é meio deprimente, que é aquelas histórias tristes, sofridas, né? Tu vai gostar de umas histórias que são mais pra cima, mais animadas também. Ou não sei também, né? Às vezes, o teu gosto de música é um negócio super animado pra dançar, papapá, e tu gosta de uns livros mega deprimentos, porque, que nem eu falei, às vezes as coisas não se combinam ali. Outra coisa legal de analisar na tua vida é o que que tu gosta em geral, né? Tipo, quais são os teus hobbies? Ah, tu gosta de viajar? Tu gosta de esportes? Tu gosta de, sei lá, fazer umas escaladas, um negócio mega aventureiro? Talvez tu goste de livro de aventura? Ah, tu gosta de ouvir podcast criminal? Então, vai ler um livro de mistério. Tu gosta de, sei lá, desenhar personagens fantasiosos? Vai ler um livro de fantasia, né? Tem várias coisas, assim, tu gosta de sair em muitos encontros, pegar um monte de gente, vai ler um romance? Então, dá pra gente combinar essas coisinhas que tu gosta na tua vida com os gostos literários, que não necessariamente são outros gostos de histórias. Eu acho legal, inclusive, tu ver as coisas que tu gosta de aprender. Então, por exemplo, eu gosto muito de aprender sobre filosofia, psicologia. Então, eu vou ler uns livros que tem isso inserido no meio da história, né? Tipo, eu amo livro de mistério, de suspense psicológico, que tem essas coisas mais, assim, meio pirada da mente. Adoro isso. É um livro necessariamente de psicologia? Não, mas inclui esses elementos. E a última coisa é pensar em histórias que contam situações que tu já vivenciou ou que tu quer vivenciar. Por exemplo, eu lembro que quando eu tava na faculdade, o tanto de livro sobre pessoa na faculdade que eu li, assim, ó, foi um monte. Porque eu tava vivendo aquilo e eu queria ver outros personagens que também estavam vivendo aquilo. Sei lá, se é um negócio meio egocêntrico, assim, que eu queria que as outras pessoas estivessem vivendo o que eu tava vivendo também. Mas eu gostava de ver como outras pessoas passavam por essa experiência de faculdade. E muitas coisas podem ser assim, né? Que é mais ou menos o que eu falei antes sobre os temas de livros. Então, ah, eu tô passando por um término de relacionamento. Lê um livro que fala sobre isso. Ah, tô passando pelo luto. Lê um livro que fala sobre isso. Nossa, eu quero muito, sei lá, jogar tênis. Então, lê um livro que fala sobre tênis, sabe? Porque isso ajuda a tu se conectar com a história. Porque já que tu já tá vivendo aquilo ou vai viver aquilo, tu consegue ter um ponto de conexão com os personagens, as situações que estão acontecendo ali. E as chances são maiores de tu se interessar pelo que tá acontecendo. E daí, tá. Tu encontrou o teu gosto literário. Como é que tu vai encontrar as indicações de livros parecidos com o teu gosto literário? Essa é a minha parte favorita. Eu, particularmente, gosto muito de perguntar indicações pras pessoas. Porque se alguém tá indicando aquilo pra ti, geralmente tem já um carimbinho ali de que alguém gostou desse livro, sabe? Na internet, às vezes, as indicações são um pouco mais aleatórias se não é uma pessoa indicando. Mas se tu não conhece ninguém que lê ou ninguém que tem aquele mesmo gosto literário parecido com o teu, tu pode só tacar no Google mesmo. Pode botar lá, tipo assim, ah, livro de romance no espaço. Pronto, vai aparecer um monte de lista, um monte de indicação. Depende também do quão específico tu for, né? Botar ali, eu quero um livro de romance que se passe no espaço futurístico onde tem ET e um mistério e de assassinato dentro da aeronave. Tipo, não sei, talvez seja um pouco específico demais. Daí, vai do quão consigo isso tu consegue ser. E outra coisa que tu pode fazer é entrar em sites de livros, né? Então, tipo assim, aqui no Brasil a gente tem o Scooby, tem o Goodreads, tem o YouTube, tem, tipo assim, no YouTube vai ter o BookTube, no Instagram vai ter o BookInstagram, no TikTok vai ter o BookTok. Cada rede social tem o seu mini nicho assim de livros, então tu pode entrar nelas e ver o que as pessoas estão comentando, que livros que estão sendo mais falados, se eles fazem sentido para que tu leia ou não e dar uma espiadinha ali. Só que, na minha opinião, essa é uma forma um pouco mais difícil porque as recomendações nessas plataformas são um pouco mais genéricas. É aquela coisa que os livros recomendados ali geralmente são os que são muito populares, que todo mundo está lendo, que todo mundo está gostando e eles não têm essa coisa mega específica do teu nicho, sabe, aquela coisa que foi feita para ti necessariamente. Se está todo mundo gostando a chance de tu gostar também é alta, né, mas não é aquele livro que foi feito para ti pessoalmente. Então agora me conta aqui nos comentários se tu já sabe qual que é o teu gosto literário ou se tu vai tentar encontrar ele com essas dicas que eu falei aqui. Eu vou colocar aqui do lado um vídeo onde eu indico livros para vários gêneros literários, talvez te ajude se tu estiver procurando alguma indicação. Por hoje era isso, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você é novo por aqui. Eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura e eu vejo vocês no próximo.